Música Hoje eu converso com esse menino aqui, que é do bairro Estrelinha em Vitória E tá rodando todo o Espírito Santo e o Brasil Leonardo Valentim Leonardo, um prazer em receber você aqui no TN Revela Leonardo, você descobriu que você podia cantar na adolescência Tem muita gente que descobre quando ainda é criança Mas você descobriu na adolescência Como é que foi essa história? Demorei um pouquinho pra descobrir, porque como toda criança, né? Sonhava em ser jogador de futebol Mas era ruim demais Não funcionava, não tinha jeito nenhum Os amigos falavam, cara, desiste disso que não vai dar certo E por coincidência eu frequentava uma igreja evangélica na época E tinha um... se chamava Grupo de Louvor E nessa época o solista faltou E por coincidência a menina que tomava conta desse Grupo de Louvor me convidou pra solar Depois que eu cantei esse dia na igreja O pessoal começou a me elogiar demais Falar que eu tinha talento Que era pra me seguir aquela linha ali Aí eu caí na música, né? E tô aí até hoje E aí E aí E aí E aí